Música Fala aí pessoal, blanda aqui quem fala, hello moera Hoje estamos aqui jogando a nossa série sobre aircraft, vamos que vamos né mano Bom, no último episódio eu não consegui abrir o portal, não consegui fazer o portal Eu inscrito de esse que tinha que diminuir um aqui né Depois eu diminuo isso ou diminuo agora, não sei cara Não sei, é só pegar um pouquinho de madeira, vamos pegar um pouquinho de madeira, não custa nada né mano Pegar só um pouquinho de madeira e ir lá arrumar certinho de boa na logo E bom, no último episódio eu não tinha consegui achar o portal Então, eu demorei um pouco, não sei o que, naquilo lá eu dei um corte Mas não consegui mesmo, mas aí eu depois desloguei e entrei no server E sim, não, no server não né, no mundo E aí sim eu consegui, ok? Então pera aí, deixa eu já pegar um tanto de madeirinhas Boa, certo, certo, vamos lá, vamos voltar Vamos voltar, olha ali ó, olha o portal aqui como é que fica né Eu não sei o que aconteceu cara, mas tipo, eu fiz o mesmo jeitinho Cliquei lá normalmente E aí eu consegui, olha o tanto de Sun Zombie Que está aqui ó, my fucking lucky, something Lord Boa, vamos matar geral, boa, matamos aqui os zumbis E galera, pra vocês que querem HG mano Espera um pouco, ok? Espera um pouco que... É difícil trazer HG né, mas é meio difícil trazer HG então Vocês tem que esperar Não conseguiu, não conseguiu Espera aí, deixa eu fazer aqui uma... Crafting tables Crafting tables, matou ali o zumbi Ah, não matei, ah, não matei Caraca, zumbi resistente Acertei, acertei demais, boa Tá, deixa eu fazer aqui já então Rapidão, deixa eu quebrar aqui um pouco Certo, é, depois eu tenho que consertar isso Né, e peraí, eu acho que é assim né Eu tenho que colocar aqui Aí eu faço assim E assim, não E a, um pouquinho assim Sim, boa Tá, já fiz um pouquinho aqui então É, peraí, deixa eu dividir aqui Pá, ó Fizemos 6 Vamos contar com... Como é que fala com... Eu fiz 100, não Vamos ter... É, aqui, vai precisar de quanto Eita Não, eu não quero, eu só quero esse Vai precisar de... Cadê esse? Peraí, deixa eu pegar já um pouco Ah, 18, calma aí Hum, coloca assim Coloca assim, coloca assim Hum, já temos... De... Deixa eu precisar de mais um pouco, né Peraí, deixa eu fazer aqui a reforma Hum, coloca assim Assim, assim Boa Agora tá ainda, né Um bloco de distância Aí você tem que ir Encantado Ah, bomba Aí eu não posso pegar a fortuna É, pra que pegar a fortuna? Então, peraí Ah, eficiência B Eita Então, peraí Eu só quero Silk Touch Silk Touch Bom, lá Peguei Tá, agora é só a gente modificar aqui Tudo certinho De boa na lagoa E nisso eu vou fazer em offline Porque isso é muito chato, né Vocês vendo eu pegar isso daqui Um chato, né Um chato Vocês eu fazer isso Ai, que legal Que vídeo maneiro Que vídeo da hora Não, não, não Não, não Ficou meio chatinho Então É, o que eu quero fazer Isso eu faço depois Ok Ah, e vamos que vamos Ah, deixa eu colocar aqui Certinho, rapidão Né Ah, só deixa eu Ah, caraca Quando eu faço uma coisa Eu não paro, velho Esse é o ruim de mim Quando eu começo a fazer uma coisa Eu não consigo parar Calma Colocar assim Hum Certinho Certinho Vou colocar assim Certo Tá, agora Com esses uns dois Eu coloco um aqui Assim de boa na lagoa Certo Eu coloquei Coloco meus dois aqui Meus dois aqui E... Sei lá Depois eu vejo O que eu faço depois Eu faço o chão Sei lá Depois eu vejo Dá pra dar um beijo E vamos que vamos Mano Eu tenho que me preparar Tenho que me preparar, né Ah, vamos então Chegar Ah, vou ter que deixar Esse negocinho aqui Certo Madeira Eu acho que eu vou deixar aqui Ah, balde de água Sempre bom levar Nem me tem que não Esse daqui também não Ah, dois isqueiros Não tem necessidade E tudo bem Bom Tá, eu tenho que terminar A espada que eu queria fazer Que é a thunderstorm Com a meteor Sword Acho que as duas Estão aqui Né, peraí Deixa eu pegar aqui Putz onde que eu deixei As espadas, velho Caraca, peraí Aqui Deixei as duas aqui Boa Ah, deixa eu ver aqui Eu vou precisar De dois irons Dois irons Vamos aí Ah, já peguei dois aqui Vou colocar assim Colocar um assim Colocar o outro assim E fizemos uma meta Eita, tiozão Peraí Vocês escutaram O que que foi Mano Eu não quero Vem bater Ah, ele Ele leva De onde Ah, esse daqui É da hora, hein Mano Eu vou ter Custido Os caras não Ficou sei da minha casa Ô, vocês estão me tirando Aí, meu irmão Vocês estão me tirando Aí, meu irmão Eita, meu irmão Sai de mim aí, meu irmão Caraca Puxo Falou Calma aí Eita Eita Calma aí Calma aí Eu quero testar a espadinha E boom Aí, ela solta o negocinho, né O do outro E dá o boost, né Então, ele vai dar Ah, quero matar o cara Mas ele tá com pouca vida Eu jogo o negocinho nele E ao mesmo tempo Eu vou pra frente Certo, certo Bom, tá Os inimigos ali estão vendo Eu não quero que eles veem Então, eu vou dormir aqui Bem rápido E a gente já vai explorar O portal do átomo, né Pelo que eu vi Tem mais de... Eu esqueci Tem um boss Mas, é... Bastante diamante Também tem Então, a gente vai ter que prestar Muita atenção Pra pegar esses diamantes E aí, boom Pera aí Deixa eu mostrar aqui o carinha Boa, matei Batei outro Chega aqui Boom E cheguei aqui Boom Eita 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 Boom Você Já era Já era Apareceu 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 Um pouquinho Dois Boa Ah, não Caraca, tem muito boss Tem muito bicho Muito bicho Muito bicho Boa Caraca, vai Mas, tem que ser rapidão Aqui, né Mano Afinal, o vídeo Ficou meio chato É só botar no mob aqui Então, de boa Deixa eu dropar as coisas Aqui, certinho Bora pular no portal Tudo certo Levei tudo Comida Comida A gente tem pacas Então Três Dois Um E Let's go Bitches Boa Caraca Eita Aqui É o C Aqui A gente vai ter que marcar o portal Pra gente não se perder na volta Né Então, eu vou colocar o portal Portal É Portal Eu marquei Portal Tá aqui Eita Que que é isso Não, não Eu acho que é uma baú Tá saindo Fazendo aqui Ok, né Ok Bom, ali tem uma pirâmide Né, velho Pera aí Eita Tchul Eita Tchul Nossa, velho Só não tem nem como brincar Com essa arminha Minha Cara Eia Chega assim Chega lá É assim Cara Muito bom Eita Tem um ghost Desert ghost Eita Tchul Eita Tchul Que que é isso Tchul Não me deixou com nada Tô tá de boa Aí tem uns Pons do malzinha Malzinha Matei Ai Caraca Matei Eita Tchul Eita Eita Pra que que eu fui bater neles Ai 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 Mata 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 Ó Um dropou uma pepita Calma Comba Combi Easy combo Boa Caraca Moleque Tem uns bichinhos novos aqui Uh Tem umas pedras estranhas Aqui Que buf E aí Vamos pegar os itens que dropou Ah O Hulk não dropa muito item bom Cara Ali tem uma pirâmide Eu vou explorar pirâmide Então né Vem que aí fica meio ruim Peraí Deixa eu esconder aqui Peraí Vamos Dusty Skeleton Ok Vamos Tchul Pra lá Pra pirâmide Eita Tchul Eita Os caras é nerdão Eita Mata o lobo Mata o cara Mata o lobo Tome E Tome Boa Já levou aquele raio Já levou aquele Meteoro Bola bloco De que hora Ei Tchul Ó os lobão Tchul Lobinho 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 Batei Batei um Caraca Já é uma complicação Entrar na pirâmide Eu acho que deve ter lá Vera Aqui ó A porta da pirâmide Tá aqui Então peraí Eu tenho que matar geral Eita Já levou uma flechada Ah Será que eu não estou A flecha Não entendi Falou Caraca Moleque Bom É aqui então Que começa tudo Né Certo Tá O que que tem aqui É um labirinto Isso Eita Eu tenho que ter medo Tarei Calma Peguei aqui De novo Então isso daqui É uma bilhenta Certo Tá Eita Tô pegando forma E ao mesmo tempo A gente tem que escapar Daquele negocinho Tem que aparece Não entendi Peraí Onde que eu vou Velho Aqui não é Eita Calma aí Bugations Bugations Calma Eita Não é Que eu fiquei com os lonas Fiquei com os lonas Ai Como assim Boa Dá pra quebrar Dá pra quebrar Vamos Vamos quebrar Aqui Só pra Eita Oi gente Então Como é que faz Eita Eita Que que isso Que que isso Que que isso Esse apareceu um monte de cara Aqui Apareceu um monte de cara Apareceu Ah Só sobrou Você cara Como é que faz Então Eu tenho que te matasse Você na raça Você na raça Então Como é que faz Esse na raça Que eu tô fazendo Eita Como é que faz Esse na raça Gente Um E Um Ok Então Vai enfrentar o boss Né Galegues Se ele conseguisse Se ele conseguisse Me enfrentar Né Então Como é que faz Aí Eu tirando Diz Cara Humilhação Humilhação Ele dropou Eita Mentira De tanta coisa Que ele podia dropar Pra mim Ele dropou Uma vara Eu não tinha nada É da hora Sabe Esse boss Aqui foi muito generoso Uma vara Com que Aludim 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 Ok Não vê muita coisa boa Aqui Então Quer dizer Em cada pirâmide Vai ter um negócio Mais da hora Humilhação Tem ali Um minutinho Então Pera aí Se o portal tá ali Vamos explorar Outros lugares Vamos ver Vamos ver Humilhação Humilhação Encontrei uma coisinha Aqui Mas Pera aí Só vou testar Mesmo Se vocês vão Se tem Os itens Eita Really A gente não pode usar essa espada aqui pra abrir baú Ah não Tchau esqueleto Eita Eita Stony shoulder Eu quero ver Aqui ele dropa Saia Stony shoulder 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 Matei Dropou Uma coisa é boa Trunks 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 Ok Ok Bom Vamos seguir O Acho que achei Acho que achei Uma pirâmide Achei Achei Não ia demorar muito pra gente achar Eita Sabe esse Ali ó Encontrei Bom 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 Cheguei Cheguei galera E aí E aí O bom que eu não levo dano de foe Então a gente pode passar aqui de boa Certo Achei boa Eu já desistimos aqui No iria Vem 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 Trunks 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 Agora é só a gente colocar no boss aqui E aí boss, e aí boss, e aí boss Eita boss, vocês põem aí seus subordinários Subordinados, subordinários E aí, o cara não sabe nem falar E aí, depois dessa terra com o boss aqui Sem perdão, sem perdão E, buf, dropa uma coisa melhor Afagou, e dropou um Mercy, alguma coisa assim Ok, né, mano, ok A gente pegou uma burning trap, um da hora Da horinha, mas eu vim que eu cheguei aqui E agora, como é que sai? Vem, 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 vem Calma aí, vem Calma aí, eita tio Vem pra cá Eita, aqui eu já passei Agora é só seguir o caminho do quebrado, calma Ai, que raiva Ó Ó, valeu Valeu aí Valeu aí Eu tenho que passar Eu tenho que sair daqui O que que eu fiz? O que eu fiz? Agora, eita, saí Boa Mas, bom, galera Eu vou terminar esse episódio por aqui Eu acho que no mundo do áudio Só tem isso, né E alguns minérios Vamos ver Vamos ver mais Eu fui pulando errado, hein Aqui, ó É, ah, é carvão É, peraí É carvão, né Deixa eu subir aqui Carvão Quebrei Carvão Então, é, acho que no mundo do áudio A maioria que tem é isso Então, caso vocês gostaram desse vídeo Deixa seu like Compartilhe os vídeos E suas redes sociais E é isso, mano Então é isso Valeu Valeu E tchau Fui E tchau